100% negro levantou a galera aqui na Avenida Padre Nelson, um belo desfile. Fedega, o que chamou a atenção também foram os carros alegóricos muito grandes, né? É verdade, né Carol? Você acompanhou nós lá no barracão lá, e a gente procurou fazer uns carros diferentes esse ano aqui. A gente trabalhou mais em cima dos carros no começo, e a gente falou, vamos fazer uns carros para nós mostrar para o pessoal da nossa cidade aqui. O carnaval não pode acabar, porque a gente sabe da dificuldade como que é, mas é o que está acontecendo. Mas nós viemos aqui fazer um desfile legal para a nossa cidade, o pessoal vê que é um trabalho que a gente tem dia a dia, a nossa comunidade está ali, quero agradecer a todos os nossos componentes que estão participando do carnaval com nós aí. Para o povo ver, né, que acho que a gente fala, é, o povo gosta de carnaval, porque você vê tanta gente que vem aqui hoje, segunda-feira tem mais, então a gente fica contente. E aí eu, esse que nós estamos falando, esse foi um dos carnaval que eu mais gostei, assim, de trabalhar. Você está até emocionado, né Fedega? É, com certeza, eu estou, de um jeito que minha escola não teve buraco na avenida, teve tudo em cima, o que eu falei para o pessoal que faz parte da direção da harmonia, eu falei, gente, vocês não deixam buraco, foi um dos melhores carnaval que a gente fizemos, sim, que, e a gente vai, agora vai dar uma descansada, e vamos fazer um grande desfile segunda-feira para a nossa cidade, que aqui, o pessoal merece que vem aqui, quem vem aqui e vê o nosso desfile. Você sabe que teve uma hora que eu fiquei até com medo, tinha um destaque tão alto num carro que eu pensei que não fosse passar numa placa ali. É verdade, né, também ficou, meu suco que está comigo e o Divinal, ele falou, ó, dá para passar, né, ficou com medo, assim, de não passar, mas a gente, vamos, vamos, se não tiver a pessoa da direção do carnaval vai ter que nos ajudar, orientar como que vai passar, mas você viu que foi um dos carros muito bonito, bem trabalhado, quero agradecer o pessoal dos carnavalistas de Rio Crale, que deu uma mão grande para nós aí, para nós ir para um carnaval de rua, para mostrar mais, assim, um carnaval mais de luxo, fazer umas coisas mais legais, porque a gente tem que ir buscar coisa, que coisa foi em outro lugar, porque todo o pessoal trabalha desse jeito aí, escola grande, que a gente conversa aí na época de carnaval, não, né, vem buscar, então a gente foi para fazer uns carros muito bonitos, eu acho que, nessa, nossa escola está de parabéns pelo meu desfile. Tá certo, o Fedega está de parabéns mesmo, e aí, ó, esse foi 100% negro na avenida. Música 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 Música